Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo de X-Plane 11 Tô aqui com o Boeing 777-300K Emirates, pra fazer um fold com o bike, o Rio de Saneiro, galerão Eu tô preparando com a aeronave, galera, logo logo assim diz que é cola, mas vou iniciar o embarque com os passageiros Tô aqui com o ônibus Bom, galera, ficamos prontos, então bora lá Bom, galera, ficamos prontos, meu nome é Magnus Goldström e meus colegas hoje em Fintech, Vamos lá, vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 Emirates in-flight duty-free offers luxury gifts and international brands. Go to channel 9200 on ice to see what you can buy on today's flight. Or after the flight, go online. Visit EmiratesHighStreet.com and choose from hundreds of exciting products. For delivery, right to your door. Skywards Emirates Frequent Flyer Programme makes travel more rewarding. If you're not already a member, join online at Skywards.com and earn miles for today's flight. Skywards miles can be used for free flights, upgrades and much, much more. Help improve the lives of children in need by donating to the Emirates Airline Foundation using the envelopes on board. Visit the Foundation's TV channel to learn more about its projects. Now sit back, relax, and enjoy your flight on Emirates. You can hear your flight on Emirates. You can hear your flight on the outside. Go ahead. Bye. 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 Vamos lá. Vamos lá. Eu tenho que adicionar o cenário para o aeroporto de Vitória, galera. Eu tenho que adicionar o cenário para o aeroporto de Vitória. Eu tenho que adicionar o cenário para o aeroporto de Vitória e o aeroporto de Vitória. Eu tenho que adicionar o cenário para o aeroporto de Vitória e o aeroporto de Vitória. Eu tenho que adicionar o cenário para o aeroporto de Vitória. Eu tenho que adicionar o cenário para o aeroporto de Vitória e o aeroporto de Vitória. O aeroporto de Vitória e o aeroporto de Vitória e a securito abordo. Obrigada. Obrigada. Olha o ponto de açúcar ali, galera. O cenário ali que o seu que se filmou é com o Alessandro, tá? Mas a com o galeão é com prata, tá, galera? Por causa que eu venho com galera, tive que colocar a Cris Cris pela Cris, galera O que é isso? 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 Tem um ônibus que é infra-aero ali, pois que é infra-aero. Tem um ônibus 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 que é infra-aero. Tem um ônibus. Tem um ônibus que é infra-aero. Tem um ônibus. Tem um ônibus que é infra-aero. Tem um ônibus que é infra-aero. Tem um ônibus. Tem um ônibus. Tem um ônibus que é infra-aero.